Meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 16 anos e sou de São Paulo. Meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 16 anos e sou de São Paulo. Meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 16 anos e sou de São Paulo. Meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 16 anos e sou de São Paulo. Meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 16 anos e sou de São Paulo. Meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 16 anos e sou de São Paulo. Meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 16 anos e sou de São Paulo.